Você já ouviu falar dos perêneos? Essa geração que não tem uma idade definida, que não quer se rotular a nenhuma idade, normalmente nasceu antes de 1980, mas eles são totalmente inspirados nos valores, nas identidades dos milênios. Eles não são presos a uma determinada educação. Eles buscam autoconhecimento, verdade, autenticidade nas suas ações. E com esse autoconhecimento, eles já conseguiram se libertar das amarras do você tem que. O que você quer? O que você busca para a sua vida? Sabe os 40 que são os novos 30? Os 60 que são os novos 40? Até mesmo os 80 que são os novos 60? Pois é, uma idade hoje não te representa mais. Aquela data de nascimento escrita na sua identidade não tem nada mais a ver com você. Tudo depende dos amigos que você tem, dos círculos que você frequenta, das suas crenças pessoais. Os perênios são ligados nas novas tecnologias. Eles são muito conectados com as pessoas de todas as idades, desde que essas pessoas tenham os mesmos valores que eles, as mesmas atitudes e as mesmas vontades. Eles não se acham velhos demais para determinadas coisas, não são tão ligados no que os outros falam, não precisam de aprovação. Eles já passaram disso. Se o casamento não está feliz, separa. Se o trabalho está absolutamente entediante, busque uma empresa nova ou até mesmo uma carreira nova. Porque os perênios sabem que eles vão viver muito e que é importante ser feliz hoje. Eles querem estar conectados com o que eles acreditam. É a sua verdade, a sua autenticidade. Eles já aprenderam que a vida tem ciclos e que você tem que olhar para o seu passado, se orgulhar dele e continuar. Porque hoje você não é mais o que você era. E às vezes, com o tempo e com a idade, você se tornou uma pessoa muito melhor. É orgulho do seu presente, é querer viver um presente intenso, é fazer o esporte que gosta, as viagens que quer. Eles não se arrependem do passado, mas eles querem viver um futuro e um presente muito mais intenso. Pois é, esses são os perênios. Eles entendem que eles estão em constante evolução. Eles ainda são jovens hoje porque eles serão amanhã. E eles não têm medo de mudança. Sabe por quê? Porque eles têm energia e vontade. E é isso que move a vida. Eu me considero uma super perênio porque eu estou totalmente conectada com tudo que está vindo por aí e amo viver. E também faz parte da vida se reinventar. E você, é um perênio? Você gostou? Então dá um like, deixa um comentário. Você é um perênio? Você se identifica com os perênios? E se você não assinou o canal, assina porque vão vir muitos outros vídeos bacanas por aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto